Tira! Ei! Quem tu tirou umas fotos de táxi? Não, aqui do lado da minha ilha. Para! Muita boita é essa pesada aí. 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 Ele tá tirando fotos. Eu tô aqui. Para! Para de tirar fotos de outro. É que ele tá dormindo. Ele fica tirando minha e eu não quero. E o rapaz não. E a boita é essa pesada. Muita boita é essa pesada.